O que aconteceu com você? Eu tive um acidente de carro a sair de uma festa com os meus amigos. De uma festa? Sim. Com os teus amigos? Sim. Foram a desbunda? Foram desbundar, né? Você foi para a festa. Cuidado com a desbunda. O diabo te apanha na desbunda. E o diabo te apanha. Aleluia. Aleluia. E foi ao hospital? O que aconteceu? Partiu a perna? Partiu o tornozelo e foi ao prado. Partiu o tornozelo e foi ao prado. Foi ao prado e você foi operada. Dois semanas. É recente. Dois semanas. É recente. As pernas estão inflamadas. Foi inflamação. Eu posso ver a inflamação nos seus pés. Uma é maior do que a outra. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça. Apareça. Vem me incendiar. 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 O pé dela está a desinflamar. O pé dela está a desinflamar. Neste exato momento está a desinflamar. Meu Deus. Impressionante. Impressionante. Esse é o poder de Deus. Está em todo o teu corpo. 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 eu estou a baixar um novo tornocemo estou agora a transferir para ela da parte de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus às vezes toma um processo, um tempo 10%, 50%, 60%, 50%, 60% está a baixar está a baixar em nome de Jesus em nome de Jesus você não está conseguindo você não está capaz de mover mais uma vez apareça que o teu nome cresça enche este lugar enche este lugar apareça apareça e o teu nome cresça vem me incendiar vem me incendiar a perna dela está tremendo o corpo todo está tremendo isso é o poder de Deus está em todo o teu corpo é o poder de Deus é o poder de Deus é o poder de Deus e enquanto ela está securada aqui Cristo está a desaparecer estão a desaparecer estão a desaparecer minhomas estão a desaparecer minhomas estão a desaparecer cáncer está a ser curado paralisia está a ser curada infecção alergia cicatrizes pedra nos rins coração doente coluna doente está securada agora em nome de Jesus 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 recebe vida no nome de Jesus recebe vida no nome de Jesus recebe o Espírito de Deus recebe o Espírito de Deus olha para mim eu declaro-te completamente curada totalmente curada vamos levantar stand up ok ok vamos lá devagar slowly dá um passo a step hã? dizes o que? tenho medo não temas vamos lá devagar slowly ainda não posso fazer peso ai vai na mão a glória a Deus meu Deus filma o rosto dela filha está a filmar o que aí o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? o que você está chorando? estou curada estou curada? você está curada por quê? o que aconteceu? eu não conseguia usar o pé não conseguia? não você não conseguia fazer esse movimento não conseguia fazer esse movimento não conseguia fazer isso Jesus é maravilhoso Jesus é maravilhoso Jesus é maravilhoso vamos filha devagar ela disse estou comendo estou comendo não tem mas Jesus é poderoso Jesus é poderoso trazem outro amuleto traz outro amuleto onde está o outro? ok levanta-se no ar agora diga assim a partir de hoje a partir de hoje fala alto então esse microfone fala a partir de hoje a partir de hoje acabaram as desbunda acabaram as desbunda agora é com Jesus agora é com Jesus levanta-se no ar a muleta anda stand up and walk isso faz barulho pra Jesus 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 Se beberes desta água, rios de ti fluirão. Se comerces deste pão, saciarás a tua alma. Se comerces deste pão, saciarás a tua alma. Se comerces deste pão, saciarás a tua alma.